Música Final de agosto, traçamos esse camp aí para a luta contra o Chad Mendes E desde então estamos trabalhando aí, vamos trabalhar a parte de trocação dele, a parte em pé O Chad Mendes falou a berça logo depois da derrota do Barão por Tijer e Dirachol Então acho que há uma expectativa muito grande sobre essa luta O Aldo não é o Barão, o Dirachol não é o Chad Mendes Essas trocas de farpas entre eles, deu uma motivada nele, está mais motivado Até fiquei brincando, ainda bem que o Chad Mendes perturbou ele, ele está mais nervoso, está mais brabo Acho que é a luta que está todo mundo esperando, a expectativa é muito grande É o nosso único cinturão no Brasil hoje em dia O cara já é campeão há 5 anos, então o cinturão para ele já faz parte da carreira dele Por ele lutava amanhã, já está pronto, já está aquela fase final do treinamento, não aguenta mais, ele quer sair na porrada Os caras pulam Estavam zoando os caras ali 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 Estavam zoando A operação já está no final, então já na última semana já O que tinha que ser feito já foi feito, agora é chegar lá e lutar e vencer a luta A gente tem que analisar com os seus adversários É um merda Estou esqueitado assim, mas eu acho que não vai ter nada demais A gente é profissional, a gente sabe o que tem que fazer O Chad disse que na categoria dos pênals ele seria o Mike Tyson dos pênals, né? O José Aldo seria quem? Porra, é o nome de Ali, né cara? Eu sou o The Great, eu sou o maior Obrigado Valeu, amor Nada, irmão É um merda, eu não falo o McRegel, só depois da luta Isso é um grande luta para mim É tudo sobre o perdão, pagar e ganhar o título Isso é algo que eu tenho esperado por um pouco de anos Eu tive a oportunidade uma vez em Brasileiro contra ele Mas não foi o meu caminho Então, eu aprendi um pouco E aprendi do o erro que eu fiz E estou achando o que eu fiz Eu sei que isso é meu tempo Eu sou o cara que me fez, José Aldo Eu não me odeio esse cara, mas eu não me odeio ele Ele falou muita coisa, eu não vi ele Eu nunca vi ele fazer isso antes de qualquer opção E é bom saber que isso é um problema Isso é algo que é real Eu vou pegar em lá, vou pôr ele Vou pegar ele e pegar ele e pegar ele para a sacramento E levar ele para a sacramento Fala, olha, olha Sup, rap? Olha tudo? Tudo bom? Tudo bom! Tudo bom? Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! É, o cara. Não sei se ele está aqui hoje. Brannon, o que você está com? Brannon, como você está com você? Estou com o que? Estou com o dia, estou com o dia. Estou com o dia em Brasil? Estou com o dia? Estou com o dia em dia. Estou com o dia em casa? Estou com o dia em casa. 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 Vamos, vamos! Vamos lá, você quer ir para Brasil? Vamos! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se torna o dia. Ok. Eu já já comprei. Estou com o meu peso. Tem tudo. O que é isso? É, isso é bom. É bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.